Vai ser muito forró, arrasta-pé, comidas típicas, bandas nacionais e também locais que vão estar participando do Mossoró Cidade Unina ano 2022. A tradicional festa mossoroense retorna nesse ano com força total no seu formato presencial, algo que era muito esperado pelos mossoroenses e também a população aqui da região. Mas para que tudo ocorra mais na sua devida tranquilidade, é necessário segurança. Por isso, as forças de segurança se reuniram na última quarta-feira, ali no segundo BPM, para discutir as principais estratégias. O secretário de Segurança Pública, Clédio Nilson Moraes, traz mais detalhes sobre o que foi discutido na reunião. Esse planejamento de segurança para o Mossoró Cidade Unina já iniciou bem antes. Essa é uma visita que nós estamos fazendo aqui hoje para a instituição da Polícia Militar. Já fizemos também durante a semana com a Polícia Civil, a doutora Cristiane, também com a PRF, já tivemos reunido. Estão fazendo essa visita de apresentação de todo o cronograma, de todos os colos do Mossoró Cidade Unina, para que as instituições possam montar seus planos de segurança e a gente unir todas as instituições para o Mossoró Cidade Unina de segurança, que é o que nós pretendemos esse ano. Teremos uma nova reunião, foi criada aqui um cronograma de reuniões. Eles vão fazer todo o planejamento, a apresentação do plano. E na próxima semana teremos uma nova reunião, onde será apresentar todo esse quantitativo de números, efetivo que vem da capital, efetivo que vem da região do Ceridó e também o efetivo local. Vamos integrar todas as forças e apresentar todos esses números, tanto da Guarda Municipal, como da Polícia Militar, Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal. Na quarta-feira da próxima semana já saímos daqui com essa reunião agendada, para que eles possam apresentar todo esse quantitativo e um plano de operações para o Mossoró Cidade Unina. Enquanto as obras estão a todo vapor aqui na Estação das Artes, a Prefeitura trabalha de lá e a Polícia Militar também. O Coronel Costa, ele falou sobre a ação da Polícia Militar nos dias da festa. Vai ter a segurança, a altura que o Mossoró merece, que o Mossoró Cidade Unina merece. Aqueles que vinham participar do evento com espírito junino, que venham brincar, que venham participar com suas famílias, esses vão ter a segurança total. Aqueles que, por aventura, virem planejar qualquer coisa diferente, que cometa crime, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, todos os órgãos de segurança que estão trabalhando na região, além de apetitos que nós vamos convocar, que vêm por ordem do Comandante Geral, o Secretário de Segurança, vêm de Natal, vêm de outras regiões. Para essas pessoas, com certeza, nós vamos usar a lei. E aqueles que descumpriram a lei, com certeza, serão presos e perderão a noite no Mossoró Cidade Unina. Diferentemente do ano de 2021, que as pessoas tiveram que aproveitar a festa nas suas residências, através das lives que foram transmitidas pela Prefeitura Municipal de Mossoró, esse ano vai ser diferente. Pode preparar o pé, porque o terreno já está sendo preparado aqui na Estação das Artes. A Prefeitura Municipal de Mossoró tem se preocupado com a segurança de todos e as forças de segurança também estão garantindo aí uma festa de ano de 2022 do Mossoró Cidade Unina, com muito forró e também segurança para todos. A Prefeitura Municipal de Mossoró